salve salve seus loucos começando mais um vídeo para vocês a continuação aqui do do trio dos antigos já mostrando a combosa vou deixar aqui no card o fusquinha aí também vai ficar no card e agora é a vez de mostrar esse aqui que bagulho louco mano o proprietário tá aí vai falar um pouquinho para gente beleza mano tudo bem se apresenta aí eu sou o Bruno sou da Tibaia mesmo tenho uma funilaria de carro R1 funilaria trabalho com esse carrinho antigo também novo é então pra gente que eu tô montando ainda né coloquei a suspensão na frente atrás rosca e mais algumas coisas que eu quero fazer né colocar um teto também é motorzinho dele originalzinho e vou para todo lugar com ele é da rodagem mano São Paulo e se liga rapaziada a altura vamos mostrar os detalhes altura de rodagem de rodagem para São Paulo e tudo até para a praia para todo lado não levanto não a intenção é baixar um pouquinho ainda quanto mais baixo melhor né mano mano vamos começar falando da cor desse carro esse carro já era dessa cor foi você que fez essa cor original dessa cor original dessa cor se liga rapaziada vamos ver na luz aqui consegue mostrar bem os detalhes mais da cor que cor louca mano se liga durante o dia fica mais bonito ainda né mano é que tá à noite mas já dá para ter uma ideia mano pegou esse carro original fez tudo então é isso aí eu não fiz uma restauração fiz eu joguei uma tinta né ele já era meio originalzão entendeu mas o a gente tem a intenção minha é sempre modificado eu vou cortar o teto dele agora esse mês que vem eu vou fazer mais umas coisas aí colocar outros banco também né e vamos aí vamos embora projetinho e andamento tem a preta tem outro fosquinha também antiguinho né elas gosta né cara então a gente é apaixonado por o carro rebaixado o carro rebaixado o carro antigo e curta uns turbão também da hora mano e aqui já uniu a paixão né tanto rebaixado quanto antigo né mano e baixa hein porém vários eventos aí chama atenção né mano muito bom né cara a gente furtinha aí esse ano não fui no bitcar lá mas ano que vem eu vou com fosquinha já com o projeto pronto já com o teto os banquinhos caramelo vai chamar mais atenção ainda do que já tá chamando mostrar um pouco mais de perto aqui bem originalzinho mesmo por dentro bonita hein mano você tá doido e quando fizer o teto a gente grava atualizado hein mano vamos gravar o placa preta também tranquilo a gente vai começar a seguir vocês lá demorou mano é nóis parabéns pelo projeto mano tamo junto depois vou mandar o vídeo do placa preta pra você tá vou mandar o vídeo do outro lá demorou mano e uma outra oportunidade a gente grava ele também quando tiver no rolê valeu mano um abraço aí um abraço tamo junto rapaziada se inscreve no canal ativa o sininho aí e toma filho e aí 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 e aí